Neste quarto tão pequeno Que pensava ser só meu Infiltra-se um tal de mim Que a solidão e eu Infiltra-se um tal de mim Que a solidão e eu Juntos não somos um todo É sufocante o vazio E eu já nem sei de que morro Foi invadido por frio Agora já somos três Mas esses não fazem o Nem eu entrar